Não acredito mais no amor Não acredito mais no amor Isso tem o dom de me machucar É difícil conviver com essa dor Preciso de alguém pra me curar Demônios me rodeiam sozinho, trancado No quarto eu vivo um pesadelo É muita angústia acumulada dentro do meu peito Me entregar de corpo e alma, esse é o meu defeito Não amo mais ninguém Não consigo te superar E a solidão me faz efe E eu não posso te perdoar Tudo que a gente viveu foi bom de fato Só quero me livrar das mágoas do passado Não sou desses que anda com várias do lado Esse caos deixa meu coração congelado Não acredito mais no amor Isso tem o dom de me machucar É difícil conviver com essa dor Preciso de alguém pra me curar Demônios me rodeiam sozinho, trancado No quarto eu vivo um pesadelo É muita angústia acumulada dentro do meu peito Me entregar de corpo e alma, esse é o meu defeito Não acredito no amor Não acredito mais no amor Não acredito não Não acredito não Não acredito no amor Não acredito no amor Não acredito no amor Não acredito no amor